A gente apenas está dando um tempo, mas ainda sente a mesma paixão Eu pra você não tenho mais orgulho, você pra mim não tem opinião Nós não nos permitimos gostar de outra pessoa, e assim que a raiva passa o amor perdoa Nós não nos permitimos gostar de outra pessoa, e assim que a raiva passa o amor perdoa São dois em um os nossos corações, pra que brigar se a gente não resiste Se os meus olhos sem os seus são cegos, se a sua boca sem a minha é triste Nas nossas divergências, saudade é solução, nós somos dominados pelo coração Nas nossas divergências, saudade é solução, nós somos dominados pelo coração Pra que brigar se você perde o sono, quando eu não ligo fica impaciente Não tem problema que não se resolva, e nem tem crise que separe a gente Que nós nos afastamos, nem mesmo a gente crê Não faço mais por onde esquecer você Beleza? Estamos dando um tempo ao título, e é do Nonato Costa, das novas, viu? Tchau! Tchau!